De Roblox E deixe seu like, se inscreva e bora para a partida Bom galera, vou começar aqui a partida Dessa vez não é eu o monstro É outro Nossa Já saiu duas vezes alguém por essa porta Vou fechar Tem o computador aqui Poxa, não tem Tem o meu computador por aqui Caraca, aqui onde eu estou tem muita moriçoca Olha, tem uma menina falando com tudo Caraca Ai, meu computador já vai Terminamos Eu realmente não sei o que dizer Eu acho que eu não tenho certeza Porque adotar uma pessoa com uma responsabilidade Como é essa decisão Nós a которую Spele reste no mariança Que a gente está a primeira chama Uh-huh-huh-huh-huh-huh-huh-huh-huh Yes-Oh my God I cape-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-si-ti-primeu-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-tê-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-tiýtó-ti-ti-ti-si-ti-ti Eu não estou, eu não estou, eu não estou, eu não estou Eu não estou, eu não estou, eu não vou amar Cara, a partida está muito fácil Nunca chega nunca Chupador Estou descuidado depois Já fizeram esse computador Ah é Tem computador no meio Sempre tem computador no meio Se não tiver Porque a férias é boa Tem um aqui Tem um do outro lado É isso ai, os computadores já foram achados Caraca, quase não apareceu Quase Caraca, estou acertando todas Todas E aí Não 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 É raro Ih, é raro aqui Será que eu faço? Será que eles falham? Eu sou muito bem... Olha... Ah... ... 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 Claro, vou procurar outro computador Desistiu... ... ... ... ... ... Ok, bora pra próxima partida agora Nossa, galera, o cara entrou na hora Ok, dessa vez não é eu Fico surpreendido Agora sim eu posso fazer o vídeo em paz O que que aconteceu? Ele desistiu Ele desistiu toda hora Bom Agora só vou voltar quando der 13 minutos de partida Acredite, é bem melhor Ok, ok Acho que agora não Ele não vai desistir não, eu acho Não, 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 não E o computador Mano, se não tiver computador bem aqui O que eu mostro é bom Não, tem que ter um aqui, né Tem que ter, se não tiver Eu vou sair do mapa Não tem aqui, mas tem no outro lado Sabia O que que foi isso? Ok, tem outro no outro lado Eu vou aqui com você, meu amigo Ok Então vem aqui para terminar o computador mesmo Porque ele se abaixou Ele estava ali embaixo Mas ele não está mais Cara Mas mão Ok Não tem nenhum computador Tem nenhum computador Acho que tem aqui Aqui tem, aqui tem Tem, 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 tem Se não tiver O monstro não é bom Ok Ok Mais ou menos Mais ou menos Ok Vou ver se meu game é fácil Eita Eita Quase que eu errava Olha, eu quero me achar Tem uma porta, meu irmão Posso? Só que eu estou no computador E eu erro Ok Eu quero só falta achar mais dois computadores Isso é uma porta Isso é uma porta É bom Como pode? Como? Pode isso acontecer? Como pode isso acontecer? Como é que pode? Como é que pode? Não Nesse mapa trava muito meu celular Por favor Vote aqui Vote aqui Aqui é melhor Vote aqui Ah que é muito melhor Vote aqui Vote aqui Ok Vou ir para a partida Bom Bom Começou a partida Vamos torcer para o meu celular Vamos ficar travando Olha Até que ele não está travando muito mais dele Bom galera Agora a partida vai acabar O cara só falta um desistido Para não me deixar mais Difícil Vamos começar a partida Tô achando ninguém Por que eu não era um computador? Pedro é um monstro Vai te pegar Me te botar Tendo congelador Eu tô em busca Dos meus amiguinhos Algum erro Tendo lá ver ele Meu amiguinho Você é sortudo E o monstro Vai te pegar Amiguinho Casey Eu vou te pegar E acabar com você Ok Agora para ganhar Toma É Fru Dígida Dó Tô 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 Volta aqui Vou voltar Olha Ela sai pela janela, eu vi Eu vi ela sai pela janela Ok, ela não tá por aqui Deixa eu salvar o botão Pode não tá achando ninguém Poxa, eu quero achar Ohoho Acho que ele vai morrer com a família Olha ele Ele vai pegar E aí? Eu tinha um martelinho Mas agora eu tenho um martelão Vou te prender meu amigo Bonzão O que é que vai fazer de capturar agora, hein? Fechou todas as portas Ninguém tá vendo de calma Já pediu uma amizade Não era pra me destruir Eu acho Não vou lá Eu vou ficar aqui Pra poder Eu ganho meus pontinhos Eu não quero perder isso daqui Vou ganhando Vou ganhando Tá vendo eu ganhando Tá vendo eu ganhando Tá vendo eu ganhando Hahahaha Acho que seu amiguinho Não vai te salvar Mas eu vou salvar Mas eu vou salvar ele Desde que tá longe Gente Onde é que você tá? Você sabe que seu amiguinho perdeu Agora você também Cadê você? Eu vou lhe achar Cadê Tchum? Eu tô indo aí Onde é que você tá? Onde é que você tá? Meu irmão Onde é que você tá? Acho que sim Cara Esse vídeo tá muito longo Não vai tentar Pra Poder acabar com ele Então Bom galera Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Fiquem com Deus Jesus e China Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau